Então se você não é inscrito no meu canal, clique no se inscrever e se você ativar o sininho, toda vez que eu fizer uma live, vai chegar no seu e-mail avisando que eu estou ao vivo, você pode aqui entrar e participar ao vivo comigo e toda live eu respondo as perguntas que vocês fizeram nos meus comentários dos vídeos anteriores e também leio todos os comentários que foram feitos na live, até um dia que eu não vou conseguir ver mais, espero que não. Vamos ver aqui o que ele está falando aqui, eu tenho uma cena com 10 botões de compra de itens, com rewarded, era para o usuário ver um rewarded e adquirir um item, mas não ver outro e comprar outro e assim por diante, mas quando ele usa o meu monetization manager, que a cada um dos 10 botões, quando o jogador clica em um, automaticamente compra todos, sim, não é que compra todos né, é que o meu rewarded naquele projeto só tinha uma recompensa né, Então o que você tem que fazer, na hora que você clica nesse botão, você salva no player preface qual é o nome do botão que o cara clicou, lá no on rewarded, completed né, na hora que o cara finaliza o on rewarded, você vai dar um get desse player preface, né, o get string do player preface, vai fazer um if comparando qual foi o botão que o cara clicou, qual foi a string que você salvou no player preface e dependendo de qual foi a string você vai dar um prêmio diferente, entendeu? Você pode salvar um int também e fazer um switch lá depois no on rewarded completed, não sei se ficou claro, não sei se você está na live aí, né, dá uma olhadinha se você está na live, se você estiver na live manda um abraço aí, mas essa é a ideia cara, você tem que, no on rewarded completed, você tem que verificar qual foi o botão que você clicou anteriormente, Se não realmente o prêmio vai ser dado pra tudo, né, aí vai ser uma bagunça só, tá, mas eu posso depois fazer uma, talvez uma aula, é, que é a mesma pergunta, né, uma aula complementar desse monetization manager aí, né, fazer mais uma aula de rewarded. E aí, então você pode ter uma aula de